Boa noite, você que nos assiste aí da Escola de Ocultismo Prático, o canal da Escola que traz a você todo o entendimento sobre o mundo oculto, sobre as vertentes mágicas e sobre as religiões que trabalham com magia. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Rogério de Ogum, que já é da casa, né? Ele vai estar trazendo uma mensagem importante aí, falando de mitologias, um assunto muito importante aí para todos nós. Eu vou deixar agora a palavra com ele. Rogério, meu querido, é com você. Boa noite. Dizendo a benção e proteja todos nós. Bom, o Paulo já falou, a gente vai falar hoje sobre mitologia e só as nossas socioculturais. Como assim? O que é mitologia? O homem, ele sempre tenta alcançar a divindade, né? Mas ele sabe que não consegue chegar próximo à divindade. O que ele fez com o decorrer dos anos? Ele trouxe a divindade até ele. Como assim? Ele colocou características humanas nas divindades, né? Seus defeitos, suas qualidades. E assim ele conseguiu se aproximar da divindade para poder cultuar ela melhor. Então, cada cultura, cada região, cada época, ela fez o quê? Ela adaptou as forças que são normais, para todos, e colocou as suas características culturais, né? Como assim? Os deuses de divindades africanos são negros. Os deuses de divindades nórdicos são rôos. Os deuses de divindades chineses são chineses. E assim por diante. Então, a gente vai notando isso em todas, em todas as culturas. Então, a gente consegue fazer paralelos. Que as forças se manifestam, os povos enxergam elas de certa forma, e lhe atribui qualidades. Que são inerentes ali àquela cultura. Inerentes àquela, àquele modo de ver. Por exemplo, se a gente for falar, o deus da guerra, ele existe em várias culturas. Na África, se for para os urbás, vai ser algum... Se for para o povo banto, vai ser um poço. Se for para o povo com, já vai ter outro nome. Se for para os gregos, vai ser Ares. Se for para os romanos, era Marte. Se for para os celtas, Lugo. Para os nórdicos, Odin. E por assim vai. E as características vão se moldando. Mas como as mitologias são diferentes, algumas têm panteões maiores, outras têm panteões menores. Isso, às vezes, algum deus acaba absorvendo características a mais que outros. Por exemplo, se você for comparar a mitologia grega com outras mitologias, por exemplo, tem o deus da guerra, que é Ares. Tem o deus que faz as armas, os deuses. E são características diferentes. Você vai, por exemplo, para a cultura celta, eles se fundem num deus só, que é considerado um deus dos milagres. Se for para a africana, também se fundem em algum, que é o ferreiro e o guerreiro. Então, às vezes, elas têm essas diferenças. E outras coisas que, às vezes, mudam é o gênero do deus. Em algumas culturas, uma coisa é vista com o gênero masculino, e em outras culturas com o gênero feminino. Mas esse alcance, ele foi sempre normal. E com as conquistas de povos, sobre povos, no passar do tempo, algumas culturas assimilaram a outra cultura e assimilaram suas atividades. A Igreja Católica fez muito isso. Por exemplo, não existia Santa Brigitte, mas o culto a Brigitte, a deusa Brigitte, era tão forte entre os celtas que eles criaram uma santa para estar ali equiparando a deusa. Falaram, agora vocês, a deusa é essa santa aqui. Então, o sincretismo religioso, ele funciona de formas inversas também. Ele não apenas me ajuda a cultuar meus deuses e minhas divindades com outra capa, como ajudou os povos conquistantes a trocar a capa das divindades, que aquele povo conquistado me cultuava ali. Então, são coisas mesmo sociais, questões sociais, que foram mudando e definindo e redefinindo, às vezes, a roupagem dos deuses. Mas as energias estão sempre ali. E, por passar do tempo, as tradições orais, por exemplo, elas se perdem muito. Sabe-se que, antigamente, por exemplo, na África existiam mais de 400 orixás. Hoje, se a gente conseguir falar em 18, 20, a gente é muito... Por quê? Porque, com essas conquistas e essas assimilações, alguma coisa foi se perdendo, se perdendo, acaba se perdendo. Então, a gente não sabe, às vezes, onde começa a divindade e onde termina a outra, de acordo com a fusão das culturas. Isso aqui no Brasil é muito comum você ver essas assimilações. Por exemplo, as pessoas não conseguem entender, às vezes, a diferença, por exemplo, de orixás, orixás e boblinhos. Então, porque tem uma coisa muito enraizada, essa mistura, que a gente, às vezes, não compreende, a gente conversa com uma coisa, não determina a outra. Isso em outras culturas também acontece muito isso. Uba também é um bom exemplo sobre isso, entre outras culturas aí que foram colocadas. Entre outras coisas, esse tipo de ver, o ser humano ver o sagrado, ver o divino, ver as manifestações, isso acontece desde que, eu acho, os homens das cavernas descobriram fogo e observavam o céu. ali eles começaram já a entender que havia algo maior aqui. E esse algo maior não conseguia ser visto ou não conseguia ser exemplificado com palavras onde o homem não entendia. então, essas questões dele trazer a divindade para ele foi justamente uma questão de compreensão que aqueles povos nativos na época tiveram. Sem falar que a coisa de... as divindades são tão cíclicas, por exemplo, que você vai ver em diversas culturas coisas parecidas. como assim coisas parecidas? O Brasil é um país de ascendência cristã, então todo mundo sabe a história do Messias, nasceu de uma virgem para salvar todos nós, foi especificado. Mas se você for ver em outras culturas, existem histórias parecidas, como na cultura em Ru, onde Shiva também é tudo na virgem e passa agora a humanidade. E no próprio Brasil, existe uma lenda indígena que fala sobre o quê? Sobre o Jurupari. Foi um índio que nasceu de uma virgem que foi enforcado para salvar o seu povo. Ou seja, são coisas que vão se repetindo. Por quê? Porque as divindades, no meu ponto de vista, elas não são diferentes. O que é diferente? São as formas de culto, as formas que cada povo conseguem interpretar aquilo. Então, aquilo sempre ocorre e a gente assimila de formas diferentes, ligado à nossa cultura, ligado ao nosso meio social. Outras coisas que acontecem nessas questões, por exemplo, foi quando os portugueses chegaram no Brasil, já tinha a figura da cruz. os índios já tinham a cruz aqui e não tinha nada a ver com o cristianismo. Era um símbolo que já era usado pelos nativos. Os portugueses não entenderam muito bem por que esse símbolo existia aqui. outras coisas também que a gente tem que entender que antes dos livros de história, antes de ser tudo escrito, por exemplo, temos provas no Brasil escritas e tal que outros povos, muitos outros povos antiportugueses chegaram aqui. Então, e assim no mundo inteiro. Então, um pouquinho daquela cultura que aqueles povos foram levando, foram trazendo, aquilo foi se assimilando e aquilo foi se transformando. A gente vai entendendo as mitologias dessa forma. Por exemplo, quando a gente fala de mitologia brasileira, existe uma história de um índio branco que nasceu branco, pele branca, fez muitas coisas. Mas, aí a gente entende, será que foi um índio ou será que foi alguém de outra etnia? Então, tem essas questões também do quê? Da gente promover nossos ancestrais ao grau de divindade. Isso em algumas culturas é muito comum. O seu ancestral fez fotos tão heróicos, tão notáveis, que ele passa a ter um status de divindade. Ele passa, então, tem panteões que crescem até hoje. O panteão voodoo, por exemplo, que cresce até hoje. O panteão, os panteões gejas crescem até hoje. Entre outras culturas também, os panteões crescem até hoje. Por quê? Eles entendem que a manifestação daquela divindade chegou num ponto onde ela assumiu uma figura humana, que é uma figura ancestral e ali ela mostrou ou fez coisas que são dignas de serem lembradas, de ser cultuadas como divindade. A própria Gênesis de Urubá ela fala o seguinte, que as divindades, aí tem algumas diversificações, dependendo da região, mas, assim, as divindades vieram do céu para a terra, que fizeram feitos aqui. Outras dizem que é o seguinte, que as divindades tiveram encarnações terrenas, várias encarnações terrenas e contribuíram para vários casos aqui para a humanidade e o egoísmo. Então, a gente não sabe, ao certo, se realmente isso aconteceu ou se realmente isso é puramente cultural. Mas isso cria o livro. A mitologia não precisa ter sido um fato real ou não. Basta que muitas pessoas comecem a repetir aquilo e aquilo se torne uma verdade no inconsciente coletivo do povo. A mitologia é o suficiente para que a mitologia se informe, se informe, se fosse e continue por ali progredindo e chegando até tempos inemoráveis. Os gregos tinham muito essa questão do mito, da divindade, do herói, do semideus, ou seja, eles conseguiam contar as histórias deles sempre se baseando nessas coisas. As pessoas que conseguiam perpetuar seu nome ao longo dos séculos ou eram semideuses ou eram heróis, ajudados por divindades. Sempre que um herói saía de uma saga, eles tinham divindades ali que estavam ajudando ele. Em outras mitologias você vê isso também. O próprio Bhagavad Gita ele é baseado nisso, onde Krishna ajuda a Arjuna ao livro todo, a recorrência ali toda que narra o livro. Arjuna está sendo ajudado ali por Krishna. E nisso a gente vai assimilando essas coisas, elas vão chegando a gente às vezes de formas diferentes, por quê? Porque a maioria das mitologias elas são de forma moral. Uma pessoa fala uma coisa e a outra já não entende mais tanto aquela coisa, repassa da forma que entendeu, então às vezes a gente vê distonâncias nas mitologias por causa disso. Toda tradição oral chega a um ponto que ela se perde. Como assim? Aí só aquela brincadeira de telefone sem fio que acho que todo mundo fez na escola, botava a fila toda da escola, um falava alguma coisa no final, chegava no final e não chegava a mesma coisa. Isso também ocorre com as mitologias. Imagine aí mitologias de oito mil anos, dez mil anos, as coisas vão se perdendo, as coisas vão mudando, cada um fala de um jeito, então às vezes a gente encontra alguns contrapontos aí que não se encaixam ou não batem em algum ponto. Porém, sempre tem uma maioria que concorda com algo, que concorda com uma parte ali da história como correta. Então às vezes muda alguns detalhes, mas a grande parte do mito ele permanece em pacto. As mitologias nos ajudam a entender forças que, por exemplo, a gente não conseguiria entender de forma muito clara. Por exemplo, se a gente pegar a mitologia grega, se pegar a energia dos titãs, a gente não consegue entender muito bem o que eram os titãs e tal, porque os deuses destronaram os titãs. Hoje eu enxergo que os titãs nada mais são do que as forças caóticas da natureza, ou seja, são forças que o homem não consegue controlar. São forças muito, muito poderosas onde não tem por mais que você tente controlar, não tem como você controlar. você controlar um vulcão e entra na erupção. Atlas, não era? Era um titã vulcão. Você não consegue controlar forças muito caóticas. Tem algumas forças da natureza que elas são mais fáceis de você assimilá-las e tentar encaminhar elas, tentar controlar. Tem outras que não dão. então, tem algumas mitologias onde falam de divindades que elas são totalmente terríveis, totalmente caóticas, totalmente incontrolares. Sempre fala assim, toma cuidado com tal Deus aí, que ele não é muito fácil de se lidar com ele. Aí, se você vai pegando as características dessa energia, você vai ver isso. É uma energia muito poderosa e difícil ajuste, difícil aplicação. São esses deuses que são os mais temidos. No México não tem Deus. Isso em todas as mitologias existem. Porque a compreensão do coletivo entende que aquela força é muito, muito, muito poderosa, muito agressiva às vezes. Então, é difícil você estar lidando com esse tipo de força, é difícil você estar lidando com essa energia com forma que você não se arrisque mexendo com a água. E, entre outras coisas, entre outras mitologias, elas contam a própria história da humanidade. Coisas que, até hoje, são inexplicáveis, como, por exemplo, a construção das pirâmides, a construção das índices. E a mitologia, ela consegue contar isso de uma forma melhor. Então, você vê que essas forças, elas estão presentes em coisas que a nossa mente humana, até hoje, não consegue assimilar de uma forma racional. Não consegue entender certos poderes que existem no dom espiritual, que sempre foi aliado ao ser humano, só que não é de entendimento, até hoje, não são entendidos. Porque tem coisas que elas são, simplesmente, elas são inexplicáveis. Elas não, você não consegue, por exemplo, como dizer assim, tentar visualizar o Deus judaico-cristão. A visão do Deus judaico-cristão, ela é inconcebível para a nossa mente. Ela não tem como ter entrada na nossa mente. A gente não consegue definir uma forma para ela. Outras coisas, falando de Deus, como falar um Deus supremo, muitas mitologias a gente julga que elas são politeístas mas, na verdade, quando você vai entender elas a fundo, elas não são politeístas. Por que elas não são politeístas? Porque sempre tem um Deus maior acima delas. Às vezes, esse Deus não se mete em nada, ele não se envolve com nada, mas, porém, ele está acima delas. Você pega, por exemplo, a mitologia Yorubá, o Ludumário vai estar lá no cantinho dele. Ele não se envolve em nada. Ele criou as divindades para tocar o universo para ele. Então, ele não se envolve, ele não se compromete, porém, ele está lá acima dos outros deuses. Ele é o Deus do lado. Em outras culturas também acontece, sempre vai estar um Deus ali que ele vai estar num destaque diferente dos outros. Alguns se envolvem, outros não se envolvem com a criação. Mas, porém, às vezes, a nossa visão de monoteísmo, politeísmo, ela é um pouco adversa porque a gente não entra muito a fundo naquela cultura. Tem deuses que são responsáveis por questões que não têm nada a ver com as forças na natureza, com coisas que regem as forças humanas. Por exemplo, no Brasil, na nossa mitologia aqui do Piniquim, aqui do Guarani, a gente tem o Deus que ele é responsável pelo coração, o dá. Responsável pelo coração, pelo sentimento humano, por essa questão. Ele não vibra mais nada, só nessa questão. Ele é responsável por essa questão. Então, tem assimilações, Deus Sol, Deus Rua, Jaci, Deus Trovão, Tupã, e por aí vai. Inhandesi, até a mitologia do Piniquim aqui, ela fala de um Deus maior que é Inhanderu, ele está acima dos outros deuses, ele é o criador de Tupã. Às vezes falam que o Deus maior é Tupã, mas na verdade não é. O Deus maior é Inhanderu, acima de Tupã. só que ele não se envolve, ele não aparece. Então, isso é muito perdão, a gente vê em algumas culturas. Temos alguma pergunta? Já posso. Deixa eu ver aqui, Rogério. Não, não tem pergunta, mas eu tenho uma pergunta. Seguinte, baseado no início de tudo, a gente olha algumas mitologias lá do passado, dos povos persas, dos povos babilônicos, dos povos sumérios, nelas tem aí a mitologia de Gilgamesh, por exemplo, onde originou várias histórias. Nas tardes, Gilgamesh se torna tipo como Perseu, lá na Grécia. Então, Gilgamesh e Perseu seriam, na verdade, o mesmo arquétipo ali, com histórias diferentes para aquela cultura, para aquele povo determinado. Isso também acontece nas religiões áfricas. Então, se a gente pegar a mitologia de Legba, Elegua, e pegar a mitologia de Exu, como você explica para a gente essas diferenças, sendo uma mitologia parecida, porém as energias são diferentes, atuam no mesmo campo? Como é que o pessoal pode entender melhor? Como é que é essa divisão aí, o Rogério? É, então, são, no meu ponto de entendimento, é a mesma energia, porém cultuado de formas diferentes. Como assim cultuado de formas diferentes? pessoas, né, 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 todo mundo fala, ah, elegua é Exu, não, elegua não é Exu, elegua não é Exu, por quê? Porque a forma da cultura do povo que cultua elegua é diferente da forma de cultura do povo que cultua Exu, porém, a energia enxergada por aqueles povos, por aqueles povos, é a mesma, só que a forma de atuação, às vezes, ela tem variantes de acordo com o povo que está ali cultuando, então ele vê de uma forma diferente, ele vê nuances que o outro povo não vê, então ele dá atributos a mais ou a menos do que povos distintos, né, por exemplo, né, a gente pode comparar Exu, né, na questão dele, no arquétipo de mensageiro, por exemplo, a Hermes, né, que era o mensageiro dos deuses gregos, então ele tem esse atributo, porém, ele não tem só esse atributo, né, por isso que eu falei que dependendo da cultura, os deuses, eles são assimilados, dois, três deuses, num só, né, naquela força, naquela energia, naquele monte de atributos, dependendo do número do panteão, panteões menores agregam, é, capacidades maiores, né, por exemplo, se você não pegar os deuses celtas, né, eles são extremamente ligados, os quatro principais, eles são ligados às estações do ano, e eles têm a maioria das delegações ali, são envolvidas nesses deuses, por quê? Porque o ciclo, né, tanto o ciclo festivo da roda, da roda celta, é ligado, o quê? Às estações do ano, eles são ligados à terra, né, então eles viam esses atributos, com o quê? Com o que eles precisavam ali para poder estar plantando, para poder estar colhendo, ou seja, brige, ou briga, era ligada à primavera, ao nascimento, né, onde a terra está preparada, é, bel, né, era ligado ao quê? Ao verão, onde você está realmente está plantando, né, lúbio, o lúbio era ligado, né, é ligado ao outono, é onde você está colhendo, e mórriga é ligada ao inverno, por isso que ela representa a morte, a morte da terra, então, é interessante você falar isso aí, só tinha que ter um pelo minuto para você continuar, porque é o seguinte, se a gente pegar a mórriga, por exemplo, ela traz uma energia de guerra, também, e aí a energia de guerra na mitologia africana seria algum, não é? E aí, também, se você pegar a Hecat, Hecat é a senhora das encruzilhadas, e nas religiões afro nós temos Papa Legba, senhor das encruzilhadas, e Exu também, senhor das encruzilhadas, e aí nós temos arquétipos femininos e masculinos, seria então as mesmas energias com arquétipos diferentes, mesmo sendo feminino e masculino? Qual é a sua visão sobre isso? Então, tem algumas coisas que as energias, às vezes, elas são complementares, né, aí tem que tem que estar analisando mitologia por mitologia, às vezes, elas são complementos, né, são a contraparte daquela energia, ou seja, é o equilíbrio ali, né, a gente está agindo com a contraparte feminina, ou, às vezes, realmente muda o gênero de vez, por quê? porque aquela cultura não enxerga aquele tipo de energia como uma energia masculina, ou não enxerga aquele tipo de energia como uma energia feminina, é claro, tem umas que não tem como, né, não tem como você falar de fertilidade, né, na questão de criar vida e querer que essa energia seja masculina, não tem como, é bem inconcebido, então, talvez, se aparecer uma contraparte, ali realmente vai ser um complemento, agora tem algumas energias que elas, elas são livres, elas conseguem transitar entre os dois planos com suavidade, então, isso aí não vai estar mudando a questão do gênero, né, o gênero não vai estar mudando muito a questão da energia, agora, em alguns casos, sim, vai ser muito, vai ser muito gritante essa mudança, né, é, e tem, tem energias que se complementam, por exemplo, é, você vai pegar, né, dentro da própria cultura, por exemplo, você vai pegar o Nulu, ele é responsável pela morte, pelas passagens e tal, e Nanã também é responsável por isso, ou seja, são contrapartes ali que estão se completando, né, cada um tem, tem alguns atributos específicos diferentes, porém, de modo geral, eles se, eles vão se complementando, né, é, alguns autores brasileiros, eles tentaram casar essas energias para formar casais, né, eu não sou muito fã dessas, dessas questões, porém, é uma forma de se ver também, né, digamos que uma sociedade toda, uma cultura toda, consiga, é, enxergar dessa forma, seria até aceitável, né, porque a, uma mitologia, para crescer, ela tem que ter uma cultura que propague aquilo, não adianta, ah, eu vou criar uma mitologia e pronto, a minha mitologia, a mitologia do Rogério, essa, essa, assim, não, tem realmente ali, né, uma comunidade, é, envolvida nisso aí, né, uma tribo, alguma coisa assim, envolvida para poder estar criando essa mitologia, não posso simplesmente tirar o chapéu e arrumar a mitologia que nem o mágico tira o coelho da cartola, não é assim que funciona, mas é aceitável se, por exemplo, se uma, se uma, né, uma cultura toda ali, um povo todo, entenda como aquilo ocorrendo daquela forma, são coisas, são, são coisas que são, podem ser aceitáveis, mas não tem como, tem coisas aí que, é, são energias muito, características, é, por exemplo, se você for pegar, o deus da guerra, você vai ver que tem algumas deusas da guerra, né, são coisas complementares, é, apesar de o atributo, básico, primal delas não ser a guerra, né, você vai ver como é um atributo secundário, por exemplo, Atena, ela é a deusa de justiça, mas porém é uma deusa guerreira, ela também está envolvida ali com a questão de guerra, não tanto quanto Ares, né, é, 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 e, em Asana, ela é uma deusa guerreira também, ela mostra muito de guerra, porém, ela não é o arquétipo da guerra como algum, né, então tem algumas colocações que eles passam por algumas, algumas questões, né, as deusas em Yorubá, elas são todas ligadas a rios, né, a rios, é, rio Nigé, é, entre outros, então tem, elas são ligadas a rios, então cada, cada pedaço do rio, às vezes, ele se apresenta de uma forma, então a visão de quem povoava aquela área sobre aquela divindade do rio vai ser sobre como ela enxerga aquele pedaço do rio, por exemplo, né, tem parte que o rio é calmo, tem parte que o rio é pedregoso, tem parte que o rio tem correnteza forte, então isso também muda na mitologia por quê? Porque aquele pequeno grupo de um grupo maior enxerga aquela questão, aquela energia de uma forma, né, estou dando esse exemplo das deusas ligadas ao rio justamente por isso, né, e a mitologia às vezes ela troca de lado, falando em questão do rio, né, e a manjá é uma deusa do rio, né, a Nigéria não tem mar, né, a Nigéria não tem mar, a Nigéria fica num lugar onde não tem mar, apesar de ter a deusa do rio que é o Lopu, mas a Nigéria não tem mar, então a Iemanjá é uma deusa do rio, quando ela veio para as terras brasileiras, e não só nas brasileiras, como nas cubanas também, ela passou a ser o orixá do rio, do ar. Então teve uma troca cultural aí, uma forma diferente de cultuar a mesma força que não era feita na sua terra natal, né, tanto em Iemanjá como em Mochum, elas são vistas, né, como se fossem sereias, né, pela tradição. Seriam sereias, só que seriam sereias d'água doce, não seriam sereias d'água salgada, né, no caso de Iemanjá. A própria Oxum, aqui no Brasil, é cultuada na cachoeira, né, isso não corre na Nigéria. Interessante você falar da Iemanjá, ou Iemonjá, que na antiguidade era uma das classes de Dagom, o deus Dagom, ele era metade homem, metade peixe. E para as tribos indígenas, é a Iara, né, a Iara, a Iara seria a Iemanjá, a mulher, e aí falando do rio, metade mulher, metade peixe. É interessantíssimo, porque essas culturas não tiveram contato umas com as outras, né, e esses arquétipos surgiram, essas energias, de uma maneira, assim, muito semelhante umas das outras, né. É muito interessante isso. Sim. É a mesma coisa você entender o xamanismo, né, o xamanismo na origem da palavra, né, ele é lá da Rússia, né, é da região da Sibéria. Dali se origina a palavra xamanismo, mas a prática xamânica, você vê que ela ocorre no mundo inteiro, né, de formas um pouco diferentes, dependendo da cultura, mas aquela, aquela forma, né, então é nesse ponto que eu falo que as energias, elas existem pra todos, a forma de ver, às vezes, muda, as formas de comportar, às vezes, mudam um pouco, por quê? Porque são estruturais mesmo, né, porque se eu sou um nórdico, eu não vou aceitar que meu Deus é um Deus negro, porque não tem nada a ver comigo, não é nem questão de racismo, nem nada disso, porque não tem a ver comigo, não tem aquele contato pessoal com isso, pô, é um estranho pra mim, como é que eu vou ficar um estranho? Como é que eu vou achar que meu representante na espiritualidade é um estranho? Então, ele tem que ser algo natural pra mim, né, Brasil, por exemplo, não seria estranho ter um Deus branco, ter um Deus amarelo, ter um Deus vermelho, por quê? Porque nosso povo, ele é vivo, ele vem desse caldeirão, né, dessa mistura racial, então pra gente é até normal, mas pra alguns povos, o que acabou acontecendo, né, Rogério, no sincretismo com os santos católicos, né? Sim, sim, o sincretismo, ele serviu por duas, ele veio primeiro pela questão de poder cultuar, né, não tinha como os negros cultuar suas divindades, né, eles eram batizados na marra, né, os nomes eram dados de acordo com o santo do dia, né, por isso que tem um monte de Antônio, um monte de... é, o santo do dia, quem é santo do dia? Santo Antônio, tá? Tudo Antônio aqui nesse lote, tudo Antônio, Antônio mais o sobrenome da fazenda, o nome da fazenda era o sobrenome do escravo, aí ia trocando quando ele ia trocando de fazenda, né, então ele não conseguia, então o que que ele buscou? Ele usou os atributos, né, pô, aquele santo ali tem os atributos, meu Deus aqui, então vou começar a cultuar esse cara, ele fazia, enfiava um otá, né, a pedra, dentro da imagem começava a cultuar ali e pronto, acabou, agora, meu Deus, é isso aqui, só que isso teve um efeito tão forte aqui no Brasil, principalmente com algumas, algumas divindades, que por exemplo, tem gente que não consegue desvencilhar São Jorge de Ogume, eles não entendem que São Jorge é São Jorge de Ogume, não entendem que isso é um sincretismo, você olha pra imagem de São Jorge, mas por exemplo, se for uma casa de matriz africana que é aquela imagem, ele tá representando o Orixá, eles não conseguem entender, tem pessoas que se você mostrar, fala assim, ah, meu Ogume tá aqui, aí bota lá um assentamento de Ogume, a pessoa, não, mas aí só tem um pau de rão de ferro, com uns ferros aí, com um facão, cadê o Ogume nessa história? O cara não entende, ele só vai entender o Ogume se ele viu São Jorge, se ele não viu São Jorge, ele não vai entender, então, a própria assimilação cultural, né, às vezes as pessoas falam assim, não, que agora tem que acabar com esse negócio de sincretismo, porque agora nós somos um povo livre, eu não vejo dessa forma, por quê? Porque é uma questão cultural, o sincretismo é uma questão cultural, eu tenho que ensinar o quê? Que o santo católico é uma coisa, aquela imagem representada é outra, ela tá representando outra força que não é o santo católico, e isso eu tenho que deixar muito bem claro para as pessoas, porém, eu não sou a favor de que, ah, não, agora vamos abolir o sincretismo, acabou, não precisa mais de sincretismo, porque agora a gente tem que se assumir como uma religião afro, porque é uma questão cultural aqui, então, você tem que saber entender também isso, também tem que respeitar essas nuances. É claro, eu não tenho que pregar os dogmas judaicos cristãos em cima da religião africana, isso, totalmente contra. Ah, pode falar, Rogério. Se a questão da religião já não tem sincretismo, então, beleza, ela tem sincretismo, agora, se ela já trouxe essa carga, como é o caso da Umbanda, por que eu vou mexer nisso? Eu tenho que se orientar para quê? Para que não confunda a cabeça das pessoas, porque muitas pessoas acham que estão rezando para o santo católico, e muita, muita gente acha isso, principalmente a parte da consulência que vai lá só para, né, vai lá, tomar seu passezinho, faz sua consulta, só que a maioria dos sacerdotes não explicam, não fazem uma pré-eleção, não falam sobre o que é Umbanda para ninguém, e isso eu acho um grande erro. É claro, você não vai entrar em segredos, em fundamentos com as pessoas que não são do culto, que são construídas, porém, você tem que explicar as coisas, você tem que começar a botar essas questões em pauta para as pessoas começarem a entender. Falando de sincretismo, né, e falando de cristianismo, a gente pode olhar a figura de Jesus como uma mitologia também, né, e aí você pega os doze apóstolos ali e você vê cada um com uma característica diferente. Judas poderia talvez ser como Locke, né, Pedro talvez como um Thor, né, que era um cara que não pensava muito, ia para a porrada logo, arrancava a orelha, e assim sucessivamente. Como você encara ali a figura de Cristo e os doze apóstolos baseado numa mitologia? Sim, é um arquétipo, né, como eu falei, do mesmo jeito que o arquétipo de Jesus aparece para a gente, o de Cristo não aparece para os hindus, né, o de Jurupari aparece para os nossos indígenas, então, realmente, é um arquétipo, é um arquétipo. Não tem como, eu não tenho como provar que Cristo realmente existiu. Ah, mas tem um bando de Turim, mas me prova que aquilo era dele. Então, é uma mitologia, não deixa de ser uma mitologia. E uma mitologia nada mais é do que algo que as pessoas acreditam que seja real. Ninguém acha que a mitologia não é real. Porém, você não consegue comprovar, a maioria das mitologias, você não consegue comprová-las, historicamente falando, geograficamente falando, e às vezes cientificamente falando. Porém, aquilo está vivo no inconsciente coletivo daquele povo. e a questão cristã, você vê que tem mais fundo esotérico do que a gente imagina. Porque o cristianismo todo, ele é fundado em esoterismo, em esoterismo próprio. A trindade, os doze apóstolos, que podem ser comparados aos doze casos exotéricos, entre outras coisas. Então, você vê que a carga esotérica, católica, ela é muito, muito, muito forte, muito forte. E a igreja católica, ela conquistou muitas terras, assim, como assim? Por exemplo, quando eles chegaram nos Andes para conquistar o povo andino, eles não conseguiam. Por quê? Porque era alto, o povo mascava a folha da coca que dava mais resistência e os caras, os caras, não conseguiam. Toda a cruzada, toda a bandeira, como era chamada aqui no Brasil, ela tinha um padre. Quando os caras não conseguiam derrotar aquele povo andino, o que o padre falou? Destruiu a fé deles. O que eles fizeram? Botaram fogo na plantação de coca. Aí sai a questão do mito, da maldição andina. Hoje você distraiu Pachamama, amanhã Pachamama destrói você. Aí hoje a gente vê a cocaína na turma, gente pra caramba. Então, é uma questão mitológica também. Então, você entender a mitologia do povo, às vezes você dominava aquele povo por cima da mitologia deles. Por exemplo, se você lê o livro de Platão, A República, onde ele fala, ele começa a discorrer sobre o que seria uma sociedade perfeita. Então, ele fala lá que teria que pegar o homem e a mulher perfeitos ali, aí daqueles filhos iam começar, iam ser criados de tal forma, eu acho que chegaria num ponto onde todos seriam adultos. Aí a gente fala assim, bom, agora quem vai comandar, quem vai ser comandado? Quem vai ser mão de obra, quem vai ser governante? Se todos foram tirados da mesma, da mesma experiência ali. Aí ele fala, nisso a gente vai usar a religião. Como assim? Ele criou uma mitologia, é claro, teórica, para o livro, que ali seriam os homens de prata, de bronze e de ouro. Os homens de ouro iriam comandar, os homens de prata estariam numa situação mediana e os homens de bronze seriam a massa. Então, quer dizer, através da religião ele colocaria isso. Isso Platão já pregava antes de Cristo. que a igreja católica usou isso por muito tempo. Por que as missas eram rezadas em latim? Porque o povo não igreja. Pô, tem um cara aí que fala uma língua como é isso, o cara faz os negócios aí que eu não entendo. Porque, até hoje, alguns sacerdotes de algumas religiões aí, de algumas práticas, eles falam são coisas que as pessoas não entendem para manter o segredo. Isso aí também é um tipo de mitologia. Bom, eu guardo isso para mim, as pessoas te enxergam de uma forma onde você é uma pessoa diferenciada e todo mundo ou vai te respeitar a sua palavra ou vai temer a sua palavra. Então, tem essas questões aí também. Tem a ver com mitologia. eu posso dominar o povo? A igreja fez muito isso pela mitologia deles. Eles mostravam coisas que aquela pessoa acreditava que ia dominar. As próprias castas hindus foram criadas por isso. As castas hindus foram criadas pelo povo dominante que ficou com as castas mais altas e deixou as mais baixas para o próprio povo hindu, para o povo da Índia. as mais altas aqui é nossa. Então, quem manda? Botou aquilo na cabeça do povo, aquilo não passou a ser verdade. Aquela mitologia, não, realmente, não tem respeito do que é uma casta superior e isso perdura até hoje. Mesmo com a extinção das castas, mas, culturalmente, isso na Índia funciona até hoje. Verdade. Rogério, tem algumas perguntas aqui. tem uma da Carolina Santos. Ela diz o seguinte, Exu não seria um homem que um dia viveu na Terra? Um homem normal? E os deuses são divindades. Então, são as mesmas energias? Então, a gente tem que entender. Quando a gente fala Exu, aqui no Brasil, é uma coisa complicada, porque aqui eu tenho duas formas de enxergar Exu. Exu orixá, divindade, então Exu orixá é a divindade, é o Deus. E Exu catiço, que é o quê? Um espírito. Exu catiço tem passagem terrena, foi um homem, então ele assume um arquétipo de uma determinada linha e começa a trabalhar ali. O Exu orixá é um Deus. É um Deus. Mas, como eu falei, as próprias questões da mitologia higurubana, ela fala que o seguinte, que os orixás, mesmo sendo deuses, tiveram encarnações humanas ao longo da história. Isso é mitologia deles também, que fala que tiveram passagens na Terra. Então, por exemplo, Exu foi rei numa das passagens da vida dele. foi rei. Essa foi a encarnação dele como rei. Em outra encarnação, ele era conselheiro do sábio. Então, assim, vai fazendo essas ligações e a mitologia vai crescendo. Mitologias, por exemplo, a yurubana, ela diferencia muito de família para família e de região para a região na Nigéria, que é o que acontece aqui no Brasil também. Então, tem mitologias que dependendo da localidade, ela muda um pouco. E, como eu falei, a mitologia yurubana, ela acredita que um determinado ancestral que ele fez algo assim, notável, ele assume o aspecto daquele orixá. Como assim? Por exemplo, digamos que, né, que não tinha, não tem existido algum como rei direito. Então, aquele homem que foi o rei ali, que conquistou o povo e tal, seria um filho de Ogum, seria um descendente de Ogum, mas ele fez algo tão notável que ele passou a ser cultuado como o próprio Ogum. Então, isso para os africanos é comum. Aquele cara, ele representa tanto aquela força que ele passa a ser cultuado como se fosse a própria força. Então, isso nas mitologias africanas é comum acontecer. Ela faz uma outra pergunta aqui, Rogério, que diz o seguinte, dá para cultuar um chui deuses ou uma energia não está ligada à outra? Não, dá, dá. Você é livre para cultuar o que você quiser. Você é livre para cultuar o que você quiser, desde que eu cultue cada um no seu quadrado. Como assim? Bom, eu não vou fazer um altar aqui, botar Toro, Odin, Lugo, Exu, não dá certo. Por quê? Porque a forma de cultuar cada dignidade dessa é diferente. Eu posso, por exemplo, ter um altar para me cultuar uma força da natureza. E assim, ter representantes, isso é possível, ter representantes daquela mesma força. Por exemplo, eu escolho cultuar a guerra. Cultuar a guerra. Vou cultuar a guerra. Então, vou botar ali no meu altar de guerra. Vai ter. Odin. Vai ter o livro. Vai ter o livro. Mas eu estou cultuando de uma forma minha, pessoal, a guerra. Agora, se eu quiser misturar muito as mitologias, é complicado. É complicado por quê? Porque as formas de trato com elas são diferentes. E, às vezes, vai acontecer o que a gente chama de egrégora. Eu tenho uma egrégora que acredita que tudo funciona na tua forma. Aí eu boto outro deus aqui que não tem nada a ver com aquilo ali. tem deuses que eles são opostos, são energias opostas. Aí eu vou colocar eles juntos, não vai dar certo. Então, tem que tomar certos cuidados. O pessoal da magia do caos que faz isso, né? Só que eles têm uma forma ali para estar colocando divindades de panteões diferentes para estar trabalhando junto. Tem uma estrutura por trás disso. Eu não posso fazer isso de qualquer forma. Bacana. É importante esse aviso aí que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando você faz esses tipos de altares, como o Rosário falou, e mistura, além do choque de egrégora, as energias se explodem. Já houve casos aí de energias incompatíveis em que trouxeram até incêndios do nada por causa de não serem incompatíveis, tá? Então, nunca coloque um altar de uma egrégora ou de uma energia diferente perto de outro. Eu recomendo até não colocar no mesmo cômodo, tá? E quando estiver no mesmo cômodo, você compre com uma toalha preta ou branca, dependendo do tipo de energia que é, para que não haja nenhum tipo de problema. Isso é um assunto seríssimo, isso traz uma dor de cabeça danada, viu, pessoal? Rogério, a última pergunta da noite. Como você enxerga as mitologias e para que você acha que serve? Porque são tantas mistologias, são tantos contos diferentes de mesmas energias que, às vezes, a cabeça das pessoas se confunde e elas não entendem o mundo que elas estão vivendo, né? Mas se aquele cara ali é assim, por que aquele cara ali é assado? Por que acontece isso lá? Quem é que está com a razão, quem não está? Elas enxergam como o cristianismo talvez traga aquela ideia toda de que um cara veio para morrer pelo mundo e todo mundo acredita ali naquela egrégora. sendo que as energias são as mesmas energias que as egrégoras às vezes são diferentes, porém as energias que param são as mesmas. Como você enxerga tudo isso? Para que você acha que tem tanta mitologia aí em cada povo? Como eu falei, a mitologia está totalmente ligada a... Ela tem ligação sociocultural total. Ou seja, é a forma que eu entendo aquilo. Por exemplo, o pessoal nordestino acredita muito no padrinho padricista. E esse cara não é reconhecido pela igreja como santo, como nada. Só que assim, o pessoal tem uma fé tão grande nesse cara que é difícil tirar isso do povo porque é cultural. Ou seja, então, cada cultura ela tem uma ideia da mitologia de acordo com aquelas questões que aquela cultura prega. Porém, quando a gente chega num lugar que nem no Brasil, onde as culturas elas começam a se encontrar e começam a se fundir, é aí onde se perde um pouco a coisa de eu não entender onde começa uma cultura e onde termina a outra. Às vezes, eu não entendo, como foi citado, onde termina a leguaia e onde começa a chupa. Por quê? Porque se misturou muito aqui. Se misturou demais. Então, eu não entendo, às vezes, por exemplo, mas o que é eleguar? O que é mavando? O que é exu? Eles se fundiram de uma forma muito, muito, muito grande. Muito grande. Então, eu tenho que entender o cerne daquela mitologia, o cerne daquela energia para poder estar tentando descascar ela para poder chegar a um ponto. Não tenho como estudar espiritualidade, gente, se eu não estudar a história e geografia. Como assim não tem? Porque a mitologia é ligada à história e geografia. Não tenho como entender como um povo pensava se eu não estudar aquele povo. É quase impossível eu entender uma divindade, por exemplo, a divindade egípcia, se eu não entender como era a cabeça dos egípcios. Eu tenho que tentar entender. Pô, como que é aquela região? Por que que o povo cultua? Por que que o povo cultua um deus do deserto? Para que que serve um deus do deserto? Para que que serve o deus do deserto? Para que que o povo cultua esse cara? Pô, aqui no Brasil não faz sentido cultuar o deus do deserto. Não tem deserto. Mas os egípcios tinham deserto. Estava comum ali na vida deles, como estava comum cultuar as coisas do... a região do Nilo ali. Então, eu tenho que entender por que aquele povo cultuou aqui. Qual que são as nuances daquela cultura? Isso realmente é de veras complicado. Porque se eu não entender a história e a geografia daquele povo, eu não vou conseguir fazer. Isso não vai fazer sentido na minha cabeça muito. Muito bacana, Rogério. Nós queremos agradecer mais uma vez a você, que é o nosso grande parceiro trazer essa super live esclarecendo sobre as mitologias. Quem gostar de estudar mitologia pode acessar alguns materiais bacanas. Por exemplo, na internet descobri que existem várias mitologias, inclusive japonesas e tudo mais, que é bem interessante e é onde vão sempre se encontrar no mesmo local, as mesmas energias pairando, os mesmos arquétipos com formas diferentes. Rogério, muito obrigado pelo amigo. pessoal que curte o Rogério aí, vou deixar aqui embaixo o Instagram do Rogério, Casa de Caridade Luz Divina. Você coloca lá no Instagram Casa de Caridade Luz Divina e segue o Rogério lá que o Rogério tem muitas novidades bacanas pra você. Aqui também tem aqui o canal do Rogério Macumba Brasil. Se você curte Macumba Brasil trata aí da vertente das religiões afros, brasileiras e também especializada na Umbanda, que é a religião que o nosso querido amigo e irmão é sacerdote. E o Rogério também faz consultas de Búzios. Então, vou deixar aqui o telefone aqui embaixo. Quem gosta de consultar-se com Búzios pode estar acionando o Rogério pelo WhatsApp e combinar com ele o dia e o horário pra que seja feita a sua consulta. Amanhã nós temos aqui a nossa querida irmã sacerdotisa bruxa também, né? Mas ela não gosta de ser chamada bruxa. Sacerdotisa. A Elis Corrêa. A Elis vai estar falando do sagrado feminino, tá bom? Sagrado feminino com Elis Corrêa. Quinta-feira nós continuamos com os presentes aí pra mulherada. Vamos estar com a mestre Cíntia Almeida do satanismo parascientífico falando do sagrado feminino e a importância da mulher nesse movimento aí moderno do satanismo, tá? Bem bacana também. A Elis vai ser às 21 horas e a Cíntia vai ser às 22 horas. Sexta-feira nós temos o nosso querido amigo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui que a gente é grande e às vezes a gente se confunde e aí passa uma informação errada porque geralmente é o meu irmão querido Octoparvum que passa a agenda. Mas hoje ele estava impossibilitado de estar conosco e nós vamos passar assim mesmo sem o Octoparvum. É o nosso querido Lucas Liberato. Lucas Liberato é um dos maiores tarólogos do Brasil, tá? Então o Lucas Liberato sexta-feira vai estar conosco falando de tarô, os arcanos e tudo mais, a lógica do tarô. Só que dessa vez vai ser aí cinco horas da tarde a live. A live cinco horas da tarde. Então a noite não tem live sexta-feira. Sábado nós não temos live dessa semana nem domingo, tá? Nós vamos estar em alguns projetos pessoais e não vamos estar fazendo live. Nós retornamos na outra semana. Na outra semana nós vamos ter aí que na terça-feira temos duas lives na terça-feira. Vai ser o Exopcast com o Ziel falando das divindades das religiões. Não, perdão. Desculpa. Passei errado aqui. Vai ser terça-feira vai ser o Léo Amorim. Desculpa, vai estar falando sobre magia nórdica. Então, Léo Amorim na terça-feira vinte e uma horas falando de magia nórdica na outra semana. Na quarta-feira nós temos o nosso querido irmão Frater Magog. Olha, o Magog é um dos grandes amigos nossos, grandes apoiadores, um dos grandes apoiadores também da nossa escola e é um cara que saca muito de magia cerimonial. Frater Magog aí que é da ordem Saturni, é de várias ordens aí também que eu participo. O Magog vai estar falando de da revisão sobre os velhos métodos do ocultismo. O ocultismo em suas atualidades é a revisão dos velhos métodos, resgatando aí o que acontecia lá nos tempos antigos na parte na época de Elifas de Levi, que a gente hoje modernizou e se perdeu um pouco aí as coisas. Na quinta-feira nós temos aí o Cedrec. O Cedrec vai falar de Wicca, vai estar conosco aqui vinte e uma horas na quinta-feira. O domingo o Frater Claus. O Frater Claus vai estar falando aqui na história da bruxaria. Não esse domingo agora. O outro domingo lá, antes do carnaval. Na outra semana, na outra semana antes do carnaval nós temos o Marcelo Soelo, o Mago Soelo vai estar falando aqui de magia dragônica. Então ele vai estar com a gente aí às dezenove horas. Na quarta-feira, dia onze, nós temos a Jesse, falando de magia Rodu, a grande Jess, a amigona. Nós vamos ter também aí o Daniel Daer, é judeu também, irmão judeu. Daniel Daer vai estar falando de vida após a morte no judaísmo, a parte de reencarnação na perspectiva judaica. É o professor Daer. Após o carnaval nós temos aí o Bruxo Fagundes. O Bruxo Fagundes fechou hoje com a gente aqui a live. ele vai estar dia dezoito falando aí de bruxaria tradicional e as vertentes da bruxaria. Sexta-feira nós vamos ter o pós-carnaval o Coê falando de yoga. A yoga também é uma coisa muito importante aí quando se fala de ocutígio principalmente para a prática de meditação e relaxamento antes de intentos mágicos. Então vai estar falando da yoga uma das especialidades dele. E no sábado a gente vai divulgar lá na escola. Tá bom? Então agradeço a todos aí pela live. Rogério, você quer falar mais alguma coisa meu querido? Só agradecer boa noite a todos aí. Nossa chapa paterna. Zambi e Zambi de todos nós. Meu ori salta seu ori. Bacana, pessoal. Uma boa noite para vocês. uma boa semana que mal se iniciou. Forte abraço para vocês. Falou. E eu te amo.